Música Nós encontramos aqui já com os policiais da Força Tática Capitão, a tática está deslocada até onde? Está deslocada até a região dos três andares O delegado do terceiro DP pediu apoio ao comandante primeiro do batalhão, o coronel Elza De imediato a comandante entrou em contato comigo e determinou que fosse dado esse apoio E o elemento já se encontra preso Então o local já dando apoio ao terceiro DP, a Força Tática do PT, o batalhão comandante de prisão Agora faz uma varredura para ver se encontra a arma no local Positivo Música 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 Está com droga encontrada? Não Essa droga é de que? Não tem droga não Hã? Não tem droga não Tu está quanto dia que conseguiu fugir? Não, não fugiu não, não estava faragindo E foi isso aí no teu braço? Com pedra de morte Com pedra de morte Com pedra de morte? Aí você estava faragindo aqui na casa? Não, não estava faragindo não, me apresentei lá normal e tudo Ficou advogado, me apresentei, fiquei Estamos dando cumprimento aqui, a humildade de prisão E foi encontrada essa nota de 100 reais Que já foi constatada, é falsa E essas munições aqui tem 8 munições 8 munições de 38, aqui pólvora Pólvora Aqui está no interior da redeça do Lucas, do Luquinha Luquinha é ali reconhecido? É o Luquinha é aquele rapaz que matou uma pessoa ali no bar do Chiquinho Que é onde a pessoa se ajoelhou, pediu para não morrer e ele não teve um pingo de dó Matou com requinte de perversidade, atirou na cabeça da pessoa lá Luquinha, essa munição, fala a verdade, o que foi que deixou aqui? Foi um colega meu que mora lá em cima e deixou ele Ele chegou, como foi que ele falou para ti? Não guarda bico, eu voltei ele a mão pegada Que dia foi que ele guarda assim? Já foi preso alguma vez depois desse? Só de ti Qual foi a tua bronca? Foi um porte legal de arma Porte legal de arma E ele relata que disse que se apresentou com um advogado É, ele após um crime ele se apresentou com um advogado Pensava que estava tudo esclarecido Mas só que tinha muita xiximunha que visualizaram o crime Capitão, mas a gente vê aqui a munição e a arma Ele escondeu essa arma, já que ele disse que não tem arma Mas disse que foi um colega dele que entregou Quer dizer, essa conversa não cola para a polícia Porque como é que o cara chega aqui, guarda a arma E ele vai guardar sabendo que isso aí é ilegal Não, essa história aí do Luquinha aqui Ninguém é menino não, para acreditar não Que ele vai guardar munição aqui de 38 Aqui na residência dele Se for um colega que deixou aqui essa munição Para ele guardar Mas ele vai esclarecer também Ele vai ser conduzido agora para o TCDP Que o Alvará é do terceiro E ele vai ir lá prestar depoimento para o delegado Barbosa, agora o rapaz foi preso Já com um andar de prisão Você solicitou o apoio da tática do primeiro Até o local da Vila da Paz Lá se encontrava o rapaz junto com a esposa Eu encontrei dois homicídios Um já respondendo O outro tem um andar bem aberto E lá foram apreendidos Oito munições de revolta 38 Caribe 38 E vai ser feita uma condução A central flagrante Para ser analisada pelo delegado de plantão E o papel da polícia está sempre feito A polícia não tem obstáculo no nosso trabalho Nós temos solução